Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma informação aqui em primeiríssima mão. Acabei de receber isso aqui e tudo isso que eu vou falar para vocês já vai valer daqui a pouco. Olha aí, hoje dia 11 de agosto, amanhã dia 12. A 99 está entrando com uma campanha de 10% em todas as corridas e em todo o Brasil. Amanhã, ou seja, daqui a pouco, porque a meia-noite já começa essa campanha. Olha aí, ela está completando 10 anos, vai fazer aniversário de 10 anos e em comemoração a isso, então amanhã 12 de agosto de 2022, todas as corridas pelo aplicativo terão taxa máxima de 10% e em todo o Brasil. Então gente, eu pedi para vocês, olha, eu vim correndo contar aqui, então compartilha também esse vídeo para o pessoal saber aí. 10% é mais do que suficiente, a gente sabe disso, os aplicativos, tem aplicativo como a Uber, por exemplo, a 40% ou até mais por cento das corridas e é bem difícil, hein? Então amanhã, gente, olha aí, 10% em todas as corridas. Bom, pelo que eu fiquei sabendo aqui, é só amanhã. Tomara que dê certo e eles façam mais dias, comemorem por uma semana, por um mês ou eternamente, seria tão bom, não é isso? E aí, me diga aí, você vai correr amanhã pela 99 então? Você já está correndo pela 99? O que você está fazendo? Não perde tempo, gente. Essas coisas a gente tem mesmo que aproveitar e é por isso que eu vim trazer aqui para vocês em primeira mão. Amanhã, 12 de agosto, 10% em todas as corridas em todo o Brasil pela 99. Vamos ver na prática como que vai funcionar isso? Ah, só espero que não seja aquelas promoções para os passageiros, 10% para nós e a corrida acabar ficando no mesmo valor. Aí não dá, né? Vamos testar primeiro e depois a gente vem aqui e fala em outros vídeos aí. Beleza? É isso aí, meu irmão. Compartilha o vídeo aí, deixa o like aí, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Canal falando de Uber aqui fala de tudo, hein? Então aproveita. Beleza? Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo então.